O prefeito Robson Cantu respondeu a questionamentos necessidades da comunidade. Os assuntos chegaram e a equipe de jornalismo da Manhã Selenauta perguntou. Assuntos relacionados à educação, infraestrutura, transporte, mobilidade urbana, esporte, problemas com as cheias, saúde. Eu sempre falei que três pilares seriam muito importantes na nossa administração, que é a educação, a saúde e o esporte. Porque a parte tecnológica, nós temos ali as cabecinhas maravilhosas, aqueles gênios que fazem o mundo conhecer Pato Branco e Pato Branco ir para o mundo. Isso está indo muito bem. A parte da saúde é que precisa cuidar desse povo. Eu peguei com 1.900 cirurgias atrasadas, hoje temos menos que 200. Hoje estamos reformando todos os nossos UBS que choviam dentro. Nossa UPA está sendo reformada, mas o que mais me encanta, mais me deixa feliz é cuidar desse povo que merece. Nós temos hoje 31 modalidades olímpicas bancadas pelo povo patobranquense. Hoje as nossas crianças praticam esporte gratuitamente. O prefeito também falou sobre os projetos e obras já encaminhados para a cidade. Até o último dia do meu governo, nós vamos fazer essa aula praticamente em quase toda a cidade, se Deus nos ajudar. E o que eu mais quero é ver as nossas famílias dentro do seu lar, as nossas casas populares. E isso pode ter certeza, eu estou tentando, brigando e as 600 casas que eu prometi chegar a mais que isso, nós faremos. Queremos o nosso aeroporto regional em Pato Branco e é isso que nós estamos fazendo. Daqui a uns dias vai ser a licitação do aeroporto. Nós queremos funcionar o nosso britador para nós fazer o asfalto no interior. E unidades de saúde. A gente pediu mais uma UPA para o governo federal, isso é muito importante. A nossa UPA hoje é feita para 320 atendimentos, nós estamos atendendo mais de 700 pessoas diariamente. É impossível, eu estou reformando toda ela. Nós precisamos de um espaço maior. O que eu sempre falo? Aquela deixaríamos hoje para o infantil, para as crianças, nós, aquela UPA, e faríamos uma UPA decente para o povo patobranquense. Nós estamos aí, UPA, que é uma mini UPA também no Fraron, nós estamos com o ser quadro que a Leandre nos deu. A UBS aqui do Parque do Som, a UBS do São Francisco, a UBS do Morumbi, a UBS do Vila Esperança. O espaço foi de uma hora para perguntas e respostas. De acordo com o prefeito, foi um momento importante para debater assuntos da sociedade e, claro, todos relevantes. Obrigado pelo espaço. Eu acho que a Rádio Selenato é uma rádio que traz a verdade, que mostra a verdade. A TV Sudeste está junto com o povo. E nada melhor do que a gente mostrar o que a gente está fazendo. E nada melhor do que a gente está fazendo.